Antes tarde do que mais tarde, eu li Tortarado. Tortarado é um fenômeno indiscutivo. Na pesquisa de mais vendidas do primeiro semestre, ele ficou em terceiro lugar com mais de 30 mil cópias vendidas, o que é, assim, um número absurdo para o mercado brasileiro. Ele está sendo adotado como leitura obrigatória em diversas faculdades, mesmo em cursos que não são de letras, e a gente vê ele expurando muitas bolhas de leitores mesmo, né? Então ele está para todos os lados. O seu autor, que é o Itamar Vieira Jr., já publicou agora na onda desse sucesso o seu segundo livro, que é um livro de contos. Eu estou absolutamente atrasada com esse hype. Esse livro já está sendo falado há muito tempo e só agora eu fui ler. Eu tenho um pequeno probleminha com ler livros que estão sendo muito falados no momento. Eu estou tentando melhorar isso, porque afinal de contas isso é maior bobagem, né? Então aos pouquinhos eu vou chegando, eu vou lendo esses livros mais falados, no momento em que eles estão sendo falados. Bom, mas como eu acabei lendo mais tarde, o que aconteceu é que eu pude ver muita discussão, muitos vídeos, muitas coisas de todo mundo falando. E eu tive também muitas conversas com a Luana, que tem um canal aqui no YouTube que se chama Abstração Coletiva, e um podcast maravilhoso, que é o nome do livro podcast. Vão procurar, porque ela é incrível, e o Caleb e a Ju que fazem podcast com ela também são ótimos. E eu discuti bastante com ela, nós fizemos uma leitura conjunta, ela já estava fazendo a releitura e eu estava lendo pela primeira vez. Então assim, todas as minhas considerações nesse momento, eles vão ser frutos dessas discussões que eu tive com a Luana e também de outras coisas que eu vi durante todo esse tempo. Tortarado conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. As duas sofrem um acidente na infância com uma faca. A faca tem um cabo de marfim todo trabalhado e pertence à sua avó Donana. E a vida de ambas vai mudar para sempre depois disso. E elas vão ter que ficar mais unidas do que nunca depois desse acidente, que traz consequências para o resto da vida. As lembranças, né, e o que acontece depois, elas vão carregar para sempre. O pano de fundo dessa história é a Fazenda Água Negra, que fica no sertão da Chapada Diamantina. Lá, Belonísia e Bibiana vivem com sua família e várias outras famílias pretas. E lá eles trabalham em um regime de semi-escravidão, basicamente. Um regime análogo à escravidão. Eles têm permissão para morar no local e fazer uma plantação básica no seu terreno, né. E a casa que eles podem construir não podem ser casas definitivas. Eles não podem usar alvenaria, pedras. São apenas casas de barro, que têm que ser reconstruídas de tempos em tempos. Eles têm que trabalhar na lavoura do Senhor, em troca dessa bondade de dar residência para eles. E eles são sempre lembrados desse favor que eles estão sendo feitos, né, de poder morar ali em troca de trabalho. Eles não ganham nenhum dinheiro e eles também não podem plantar na sua residência frutos que tenham raízes muito profundas ou que sejam definitivos, como o café. A religião local é o Jaré. E, na verdade, é essa religião que nos permite localizar geograficamente onde se passa essa história. O Jaré, ele é uma religião de matriz africana, que é exclusiva dessa região da Chapada Diamantina. O pai das protagonistas, que é o Zeca Chapéu Grande, ele é curador de Jaré. Então, além de ser um líder espiritual, ele é um líder da comunidade como um todo. Ele faz a mediação com os gerentes da fazenda, ele defende os interesses daquelas pessoas no local e ele promove na sua casa as festas e as curas do Jaré. Eram famílias que depositavam suas esperanças nos poderes de Zeca Chapéu Grande, curador de Jaré, que vivia para restituir a saúde do corpo e do espírito aos que necessitavam. Desde cedo, havíamos precisado conviver com essa face mágica do meu pai. Era um pai igual aos outros pais que conheciam, mas que tinha sua paternidade ampliada aos aflitos, doentes, necessitados de remédios que não havia nos hospitais e da sabedoria que não havia nos médicos ausentes daquela terra. Conhecer mais sobre Jaré foi um dos aspectos mais interessantes dessa leitura para mim. O Zeca Chapéu Grande, como um líder religioso, ele realiza na sua residência as brincadeiras de Jaré, que eles chamam, que são as festas ao som de atabaques e com cheiros de incenso e de ervas sendo queimadas e muitas palmas e tudo isso. E nessas brincadeiras, tanto o Zeca quanto outras pessoas, eles servem de montaria ou então cavalo, como eles falam no livro, para esses seres espirituais dessa religião. Então, esses seres que são chamados de encantados na história, eles montam essa pessoa, eles tomam o seu corpo para fazer as danças, para trazer recados, para fazer essa brincadeira de Jaré. É muito bonito. As descrições dessas partes da história, eu acho que são frenéticas, são coloridas, elas têm cheiro, elas têm cor, elas têm textura. Eu achei que foi um dos grandes pontos altos dessa leitura. A discussão sobre a terra também é um ponto muito importante de todo o livro. O Zeca Chapéu Grande, é dito que ele nasceu 30 anos depois da abolição. E ele passou por situações muito difíceis. E o que ele está vivendo ali, na Fazenda Água Negra, ele diz que é muito melhor do que tudo que ele já passou. E ele sente realmente uma gratidão por aqueles donos das terras, por deixarem eles trabalharem ali. E ele quer que os mais jovens das outras gerações sejam gratos assim como ele é. Mas as pessoas mais novas, elas têm uma visão um pouco diferente sobre isso. Na verdade, elas têm um pouco mais de consciência sobre a sua situação de explorados, sobre a importância de fazer uma reforma agrária, sobre a sua situação de quilombola, como eles começam a se identificar um pouquinho mais para frente. A gente vê, inclusive, um conflito de gerações nesse ponto. O Dink que eu escolhi para essa leitura, ele se chama The Heritage, ou então A Herança. É o legado tenebroso que a escravidão nos trouxe, né? E essa abolição que ocorreu no Brasil, que foi absolutamente insuficiente. E essa é a herança que nós deixamos para esses povos, que a gente diz que libertamos, né? A gente fala que eles estão libertos, mas na verdade, eles só têm que se submeter a novas formas de exploração, às vezes tão ruins quantos ou até pior do que era antes, né? E o reconhecimento desse povo como quilombola, como um, assim, ligado a esse legado da Terra e com direito a ela, é uma parte muito bonita dessa leitura. E eu acho muito importante que tantas pessoas estão lendo sobre isso. Que bom que essa história está alcançando essas 30 mil pessoas que a gente estava conversando. Bom, esse é um drink que vai vodka, anis, triple sec, suco de maçã e suco de limão siciliano. Vai ter a receita dele amanhã aqui no canal, não percam! E se a população do Água Negra sofre como sociedade, as mulheres então se encontram numa situação de vulnerabilidade e violência extrema, né? A vida delas, a violência dos seus parceiros, a violência da comunidade, o machismo arraigado na sociedade é bem descrito e bastante difícil de engolir, assim. Sabia que mesmo depois de muitos anos, carregaria aquela vergonha por ter sido ingênua, por ter deixado encantar por suas cortesias, lábia que não era diferente da de muitos homens que levavam mulheres da casa dos seus pais para lhes servirem de escravas, para depois infernizarem os seus dias, baterem até tirar sangue ou a vida, deixando rastro de ódio em seus corpos, para reclamarem da comida, da limpeza, dos filhos malcriados, do tempo, da casa e das paredes que se desfaziam, para nos apresentarem ao inferno que pode ser a vida de uma mulher. O próprio Zeca Chapéu Grande, que é um exemplo de integridade nessa história, né, de uma pessoa boa, ele tem esse machismo dentro dele. Então é dito que, por exemplo, na festa de Santa Bárbara, que também é linsã, né, nas religiões de matriz africana, ele não queria, ele ficava envergonhado de ter que tirar as calças que representavam a autoridade para ele, né, naquela região e colocar as saias da santa. Ele detestava isso, isso é como se o diminuísse. E eu gostei muito desses aspectos que eu citei da leitura até agora, mas eu não posso deixar de falar dos problemas que eu encontrei no livro. O principal deles, que foi o primeiro que me chamou bastante atenção, foi a questão das vozes narrativas. O autor, ele optou por dividir o livro em três partes, e cada uma das partes, ele é narrada por um personagem diferente. Então nós temos a Bibiane Abelonísia fazendo a narração, e na terceira parte nós temos Santa Rita Pescadeira, que é uma encantada dessas do Jare que a gente conversou. A primeira parte, assim, a escrita é muito bonita, mas a gente logo percebe que a mudança da primeira para a segunda parte é quase inexistente. E sabendo os rumos diferentes que as vidas das irmãs tomaram, eu acredito que deveria ter uma mudança importante, inclusive, nessa voz narrativa. Mas da pior de todas as partes, realmente é a terceira, porque é muito difícil de acreditar que quem está narrando aquela história é uma entidade mais antiga do que o tempo, que veio nos navios negreiros, junto com as pessoas escravizadas, e está lá desde então, que cavalga as pessoas nas noites de brincadeira de Jare. É uma narrativa muito mundana, uma narrativa que qualquer pessoa podia estar fazendo, ela não é diferente da narrativa das irmãs. E eu sei que é muito difícil você escrever vozes diferentes num romance. Mas se você for optar por fazer isso, então tem que ter uma diferença, senão acaba não fazendo sentido. Inclusive, eu acho que teria sido melhor você optar por um narrador terceira pessoa, ou onisciente nessas histórias. Eu não vejo vantagem em fazer essa narrativa, se as vozes vão ser iguais. A conexão entre as irmãs também foi uma coisa que eu não comprei. O livro, ele diz muito, ele fala muitas vezes que elas são muito unidas, que elas são muito próximas, que elas dependem uma das outras, uma da outra. Mas a gente não vê isso. Inclusive, a maior parte da narrativa, elas não estão nem juntas, cada uma está fazendo uma coisa diferente, você tem que acreditar que elas têm essa união entre elas, mas a gente não vê isso acontecendo. Outra coisa que também é um pouquinho esquisito são alguns simbolismos. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, e alguns simbolismos que deveriam ser importantes para a história, como o simbolismo da faca, que é a história desenvolvida mais para frente, eles acabam se perdendo nos detalhes que esvaziam ele de significado. Então, eu acho que isso podia ter sido um pouquinho melhor trabalhado também. E eu digo tudo isso porque eu não quero fingir que esse é um livro perfeito, mas ele não precisa ser um livro perfeito. Eu acho que é importante a gente lembrar que ele é o primeiro livro, é o livro de estreia desse autor. Então, é claro que vai ter alguns problemas, mas isso não tira o mérito incrível dele. Então, assim, as discussões que esse livro traz, elas são muito profundas, elas são muito importantes, elas atingiram 30 mil pessoas no país. Então, todos os méritos para o autor por ter feito isso. Eu tenho essas críticas a fazer? Tenho, porque eu acho que a gente não está aqui para ficar fingindo que a leitura é infalível e não tem nada de errado, né? Mas, de forma nenhuma, eu quero dizer com isso que isso é um livro ruim. Inclusive, eu acho que o final dele, ele é muito fechadinho, é uma trama interessante, é uma trama que tem impacto durante toda a leitura. Então, sim, é um livro ótimo. Super recomendo para vocês lerem. Fica só as minhas ressalvas em algumas críticas que eu tenho. Eu queria só finalizar essa conversa de hoje falando um pouquinho sobre a capa desse livro, que eu achei belíssima, assim. Essa capa é um desenho feito por Linoca Souza e ela foi baseada numa fotografia de 2010, em Camarões, pelo fotógrafo italiano Giovanni Marronzoni. Então, na foto, que é lindíssima, né? Você vê essas duas mulheres negras, elas estão segurando as mãos, né? As mãos estão entrelaçadas, todos os dedos das mãos entrelaçados. E na outra mão, elas estão segurando um facão, aqueles facões de capinar mesmo no campo, né? E na foto, na capa, esses facões foram substituídos por essa espada de Ansan. A espada de Ansan é uma espécie de espada de São Jorge, mas ela é diferente pela trama dessa parte verde aqui. Então, ela ter esse verde mais claro por fora e esses riscos no meio é o que caracteriza essa espécie da espada de Ansan. E o que eu acho bonito, tanto na foto quanto na capa, que eu acho que foi uma escolha maravilhosa, é que você vê essas mulheres que têm a dureza na sua alma, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm a ternura do dar as mãos. E essa união, essas mãos absolutamente entrelaçadas, fala muito sobre a força e o carinho que é necessário você ter, com as suas pessoas, né? Com as pessoas que você ama na sua vida, pra você conseguir passar por essa vida de muita luta, de muito trabalho e de muitas dificuldades, que é representada tanto pelo facão das fotos, como também pela espada de Ansan, que ainda tem esse simbolismo da religião, que fala sobre o jarê, que fala sobre esses encantados que foi escolhida pra ser colocada nessa capa. Então, assim, a capa é maravilhosa e a foto é maravilhosa. Parabéns pras pessoas que escolheram isso. Ficou um simbolismo incrível. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ler doutorado ou que já leu e quer ouvir um pouquinho mais sobre outras opiniões. E amanhã tem o drink aqui desse livro, The Heritage. Não esqueçam de passar aqui pra conferir. E também no Instagram, Drinks e Livres. Muito obrigada pela sua companhia. Boas leituras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.